19 de março, o comportamento. O comportamento é um reflexo da personalidade e obviamente pode ser por meio do conhecimento, instrução, alterado. A moral é o elemento básico do comportamento. A sociedade espera que seus membros aperfeiçoem o comportamento. Normalmente, o comportamento tende a seguir pelo caminho do bem. Em sentido inverso, o mau comportamento passa a ser um desvio de conduta. Com a iniciação maçônica, a instituição não pretende transformar o homem profano em um ser perfeito, diferente dos demais, criando uma figura especial. Obviamente, como acontece nas religiões, o indivíduo que se dedica a amar o próximo exteriorizará um comportamento social cada vez melhor. No entanto, o comportamento maçônico difere do comportamento profano. A diferença reside no fato de o maçom viver em loja e conviver com outros mações, em uma permuta constante de suas virtudes que afloram do seu interior espiritual. Diz o sábio ditado, diz-me com quem andas, que te direis quem és. O maçom deve ter sempre presente o fato de que pertence a um grupo seleto, formado por iniciados. O seu comportamento deve ser excepcionalmente bom em todos os sentidos. O seu comportamento deve ser excepcionalmente bom em todos os sentidos. O seu comportamento deve ser excepcionalmente bom em todos os sentidos.